Beleza galerinha? Estamos aqui mais uma vez fazer um videozinho pra vocês hoje Do mesmo reboquinho que a gente já fez no video aí A gente deu uma reformada nele, deu uma pintadinha Aqui a cabeça tava muito baixa A gente cortou aqui Cortou pra cima aqui Pra poder dar certinho ali na moto Aqui o encaixe O que eu queria mostrar pra vocês galera Era o suporte aqui Que dá certinho na moto YBR A gente fez aqui Ele de vergalhão Aqui ó A gente fez ele aqui do vergalhão De uma polegada Bem grosso viu Se fosse mais fino um pouco Era ficar um pouco mais maneiro Esse aqui o defeito dele é porque ficou muito pesado Mas bem resistente Galera pra entortar esse vergalhão Pra entortar ele A gente usa uma marreta E bota ele num lugar Riva de um trilho E vai batendo assim no meio Bota ele assim numa quina de um lado E uma quina do outro Bota ele em cima e bate no meio Que ele entorta bem facinho Não é bicho de sete cabeças Dobrar um ferro desse aqui não É bem fácil dobrar ele Aí aqui a gente soldou aqui as Cabeçazinha aqui E vai pegar lá na moto Ele vai pegar aqui pessoal Filma aqui mais de pertinho Ele vai pegar aqui No parafuso do amortecedor Aqui ó E vai pegar aqui Na balança Por que galera? Que ele vai pegar aqui E aqui Porque se ele pegar aqui e aqui Ele vai ficar bem resistente E não vai atrapalhar o amortecedor Vai ficar Vai amortecer Sem fechar Aqui não fecha Aqui só faz Baixar Se colocasse aqui No amortecedor em cima E embaixo Não funcionava A moto ficava dura Então é por isso que tem que ser No amortecedor E lá na balança Por isso que tem que ser uma peça Desse tamanho aqui Mas eu vou pôr ela no lugar Vou mostrar pra vocês Ela colocada aí no lugar Dá um pausa aí no vídeo Galerinha é o seguinte ó Já tirei aqui O parafuso do amortecedor A polca E agora a polca Tira a balança Pra gente tirar o eixo Da balança galera É importante que a gente Ó Não puxa o eixo Que aí Despreta É Como é que diz? Despreta trecho Tudo aqui Aí é bom a gente fazer isso Empurrar o eixo Com outro ferro Segura lá o eixo Ó Aí esse ferro aqui Fica dentro Pra não Não sair nada É bem mais fácil Pra gente trabalhar desse jeito Vamos botar aqui o trem Passinho de colocar Abra aqui Abra aqui Só para lá de lá E abrir ele Isso Vamos pôr logo aqui no amortecedor Ok? É Pode pôr lá pra frente Pôr no amortecedor Deu certo aí? Deu certo aí? As polcas Não precisa mais da ruela Ele já é ruela Agora aqui só Vai puxando ele Não puxou todo não Puxou Segura aí Puxou até aí galera Agora aqui a gente já vai Colocar o eixo aqui Pegando a peça Pra já Cadê o eixo? Viva um pouquinho Viva um pouquinho Viva o fóssil pra cima Lá atrás Isso Vem E vai pegando a peça aí Pausei o vídeo Agora a gente terminou aqui Pausei o vídeo Pra não ficar muito grande Porque isso aqui Dá um trabalhozinho Pra botar aqui Olha aqui como é que ficou Bem legalzinho Parece que fica Coisa de fábrica Bem da hora mesmo Bem resistente Bem resistente Aqui a altura Mais baixa um pouquinho Do que a rabeta da moto Encaixar aqui O Rebota Certinho Certinho Olha aí galera Cabecinha aqui Era porque ficou muito alto Aqui ó Eu tinha que dar aqui Essa Quedazinha aqui No pino do reboto Porque se botasse Essa peça aqui Lá embaixo Ia ficar Ia ficar resistente Como ficou Assim Então galera É isso aí Dá pra fazer De um ferro aqui De uma polegada Fica bem resistente Fica da hora Tem uma galera aí Que faz relocado Também dá certo Só que dá muito trabalho Pra fazer De ferro ao cabo Essas curvas É muito difícil De fazer Sendo ferro ao cabo Então sendo esse ferro aqui Que não tem oco Você faz batendo E vira Não dá pra fazer Beleza galera Valeu É nóis Até o próximo vídeo Tchau